Fala aí galera, aqui quem fala, Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Age of Empires 3 com a galera do Discord, estou aqui com o Adventure Hard, Eu, Hidalgo, e eu, e Scopmo, e aí, e aí, bora lá. Só para, sei lá, tipo, eu nunca, eu, na parte do tempo, eu nunca comecei a tacar na Era 2, só que tipo, eu comecei a fazer exército na Era 2. Oh caramba, é esse, não tem, ele lhe cobrou o mapa. Sim, segre aí. Sim, calma, tem uns ausi loucão aqui. Eu lhe farei. Chasseur. Oi. Oi. O que eu fiz? Então era a mesma cor. É a mesma? Aham. Não, eu estou tipo, rosa e toda roxa, mas é tipo, a mesma coisa que eu tenho hoje. Ai, meu Deus. Não, eu estou aqui. Não, eu não acho que o meu pau não há. Mas cara aqui parado, mano, como assim? Chasseur Votre ordem Obrigado Pré Votre ordem Votre ordem Votre ordem Cosa e base Voto Voto Também Pega esses dois aqui. Chasseur. Ah, não, não, não. Meu Deus. Meu Deus. Olá. Oh, louco, mas você explodiu minha torre. Como assim? Uau. Sim. O cara deu um tiro com uma flecha aqui e explodiu a torre do Town Center. Olá. Tá certo? Ainda bem que... Na faculdade de jogo os querem falar, não, você tem que estudar física, só que é importante, tô vendo. Sim, amasseur. Hum... O que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? O que é o que é? Você tá aqui então. O que? Você, você tá aqui. O que? Eu tô besta aqui, velho. Eu não tô aonde. O que é isso? É, eu tô mentindo. Cheiro. Fim... 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 Ah, faz isso, f**ker. F**ker, f**ker. Uma dupla de dois tiras. Sim. Deve estar curando. Ah, é difícil. Sim. Correto. Ô, Gabriel, você tem que pegar todas as ovelhas que tiver pelo mapa. Não, sim, sim. Não, sim. Não sei de nada não. Ah, f**ker. Ah, f**ker. Ah, f**ker. Tem vitória pelo ovelha agora. Votre. 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 Ah, f**ker. Ah, f**ker. É, mano. Isso é desinteria, mano. O bicho tá morrendo. Sim, v**ker. Sim, v**ker. F**ker. 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 Mas por que esse monge vai ficar eternamente atirando essa porra? Sim, correto. Muito bem. Sim. Se você não matar ele, ele vai ficar aí. Pra eternidade. Sim, muito bem. Sim. Não, vale a pena a gente perder. Só um momento. Aí. O povo crê? Sim, sim. Porque eles dão uma parada interessante. Um aprimoramento interessante. Que isso, os caras já estão agredindo meu coitado aí. Que coitado aqui? Aí. Qual que é o nome daquela honger, que o japonês que ganha, pega mais coisa? Sim, muito bem. É, que você falou que tem que pegar para mim. Correto. Sim, correto. Muito bem. Qual o meu formato dele? Ele tem formato de portão, castelo. Ah, tá. É uma casona, parece um santuário. Tem. Vê, vê se tem algum aí chamado santuário. Tem, tem. Coloca o santuário aí no chão que eu vejo se é ele mesmo. É esse aí mesmo. Maçã, bichão. Abre. Os Town Centers não dão mais um de copulação. Os Town Centers não dão mais um de copulação. Abre! Abre! Criac! Pré? Oui? Votre ordre? Bûchon. Oui? Je le farai, ma soeur. Prêt. Bûchon, bûchon. Votre? Hum... Faltando isso. Votre ordre? Très, correcto. Très bien. Oui, très bien. Oui. Correcto. C'est tout. Maçon, bûchon. Oui, maçon. Bichon, em seu ordem, Bichon. Ramasseur. Maçon, Bichon. Prêt. Maçon, Bichon. Bonjour, très bien. Oui, Bichon. Je voudrais. Très bien. Oui, très correct. Oui. Benade. À l'attaque ! Très. Oh, shit. Oui, ramasseur. Votre ordre ? Prêt. Chasseur ! 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 Un volu. Eu acho que você procura num lugar e você encontra ele. Ô Void, pega isso pra onde? Eu vou beber a scout. Pera aí, vai te dar de novo. Pera aí, vai te dar de novo. Tá, mas, manda pra onde? Pera aí, não precisa dar de novo porque a gente vai tirar mais. Sim. Votre ordem? Correto. Três, bem. Sim. Votre ordem? Três, bem. Sim, eu vou fazer. Caralho, um segundo o bagulho aqui. É, explodiu É em sítio, voeiro Comida eu tenho pra dar e vender Ah, ouro É uma situação parecida Ouro tem bastante Vamos andar aqui É, vocês aí Vocês tem mais madeira ou vocês Eu não sei o que A rota comercial aí Os mais rio que eu sou pro igreja Nós que é pobre Pré Maçom 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 Luchon Outro 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 Ui Maçom Maçom Bucheon Bonjour Búchon. Votre ordem? Oui. Prêt. Bonjour. Chasseur. Quero que a gente fica naquele silêncio, né? Ninguém quer falar muito, né? Porque senão desconcentra, senão a gente entrega as estratégias. É, pra mim eu falo de boa. Bicho, quanto mais melhor. Quanto mais difícil com a entrada é, né? Não, não é não, não. Realmente, eu concordo. Quanto mais difícil pra ele, melhor. Ué. Ah, tá. Gabriel, no seu consulado pega o primeiro. Português. Ah, é seu, porra. Português já? É. No consulado, pega o português, não o bagulho. Esse mapa é interessante. Entenho. Acabei de notar que esse mapa é o mesmo que a gente tá jogando antes. Pfff, não esqueci que foi dito meio que no começo agora. Pô, cara tossida. Votre ordem? Pré. 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 Pouca loja que esse cara tossiu. Ué? Pfff. 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 Eu quero ver isso. Pfff. Pfff. É. Pfff. Pega no português, já. Oi, tem tempo? E aí? Você já pegou o Daimon, velho. Já. Bichon, o seu ordem? Eu pego de bom, japonês. Maçon, bichon. Waifus. Você pega... não, não, não. Esse negócio aqui que gasta sua exportação, você não pega nada. Só vai pegar as... a... a preporações. Cadê o cara que faz os bagulho aqui? Que merda, cara. Eu odeio quando isso acontece. Ou será que era o mesmo? O que é que tá? O que é que tá? Vamos escolher isso. Já. O que é o ser é isso? Tá. O que é que o Google tem o doido? O que é o Google é? O que é o Google? O Google é o Google? Que... O que é o Google? Calma, calma, eu só vim olhar, gente, calma. Ah, qual que era o negócio? Esqueci. Aqui. Eita, pera. Só vim ver como que tá o povo aí. Cara agressivo. Não, não, não. Não tem que ver nada, irmão. Dile on. Pronto. Revolver! Sim, revolver! Pronto. Boa noite. Essa parte já tá fazendo aquilo. Pronto. A minha impressão é que os trabalhadores francês também são meio demoradinhos de sair. Então... É um moto mais caro, mas demorado. Entendi. É difícil colocar os caras aqui nas coisas. Deixa eu dar uma olhada o que o senhor está fazendo. Vou para a próxima área. Oxi. O que foi? Perdi a permissão da próxima área. Pena. Sim, muito bem. Próximo. Não tinha um aí embaixo? Sim? Próximo. Não tinha um aqui embaixo? Gente? Ou seja? 3 pessoas. Como assim? Não tinha um cara aí embaixo? Não. É. É, foi um subterro amarelo, velho. Está por aí. Está pelo mundo à fora. Às vezes pelo mapa inteiro eu não achei um top center. Maçom. 1... 1... 7... 8... 8... Maçom. 10... 10... Sim, eu lhe farei. Muito bem. Por que vamos aprimorar o ambiente? Você pega os barcos. Ah, tá. Primeiro você vai pegar só um barco. É o primeiro barquinho. Aí depois você já pode jogar os... Isso ali? Vi. Então. Calma lá. Isso aí chama o Dyleon. Pré. Votro vai bem. Pré. Sim. Sim, eu lhe farei bem. Bora. Não sei se é suficiente isso aqui não. Não sei se é suficiente isso aqui não. Deve dar um spawn lá para demorar. Não sei se é suficiente. Não sei se é suficiente. Não sei se é suficiente. Eu acho que... Aqui ó. Talvez valha muito. Ah não, acho que é aqui. Eu também. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Porque até agora vocês encontraram o Gustavo? Não. Gabriel. Correio. É Gabriel. Gustavo e Gabriel. Vai. Vamos ou vamos? Isso aí no CG, mano. Isso aí é o Pica das Galáxias o fodão, o Guia. Três bem. 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 O que é isso? 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 Ah, tem que fazer isso, porra, peraí. Sim. Manda não, manda não. Só fortalece sua base. Só fortalece sua base. Eu entrei. Sim, entrei, eu o ferrei. Charger! Outro ordre. Outro ordre. Outro ordre. Eu o ferrei. Charger! Outro ordre. Outro ordre. Oi, eu mesmo. Esparar uma maravilha A sua ordem está bem Pronto Sim Eu vou fazer isso Olha os castelados Ah, o cara Ah, o cara dele está ali Sim Sim Eu vou fazer isso Vai ser carregado Não 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 É Que Que Ei É Ok smoking Sim Ah, eu tenho que fazer isso aqui porque ele buga tudo Más-más-más-más-más-más-más-más-más-más-más-más-más E aí E aí O 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